Olá, bom dia! Acompanhe os destaques desta sexta-feira, dia 30 de novembro, agora no Giro de Notícias. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, anunciou um novo ministro nesta manhã. O almirante da esquadra, Bento Costa Lima, ficará responsável pelo Ministério de Minas e Energia. Atualmente, Costa Lima faz parte do Conselho de Administração da Nuclebras, responsável por desenvolver o programa nuclear brasileiro. Ele já é o vigésimo ministro anunciado por Bolsonaro. Falando agora de economia, hoje é o último dia para as empresas pagarem a primeira parcela do 13º salário. A segunda parcela precisa ser depositada até o dia 20 de dezembro. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, O pagamento do 13º deve injetar R$ 211 bilhões na economia. No cenário internacional, começa hoje em Buenos Aires, na Argentina, o encontro das 20 maiores economias do mundo, o chamado G20. Entre as autoridades que vão participar da reunião estão os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, da Rússia, Vladimir Putin, da China, Xi Jinping e do Brasil, Michel Temer, que desembarcou na capital argentina na noite de ontem. Devem ser discutidos no encontro assuntos como a guerra comercial entre Estados Unidos e China e as preocupações com o crescimento da economia mundial. Continue acompanhando a nossa programação aqui no canal da Jovem Pan, Jovem Pan News. Nós também estamos no site jp.com.br.